Há dez dias das eleições na França, marcadas para 23 de abril, não há mais favorito na disputa pela presidência. Hoje aconteceu um incêndio, aparentemente criminoso, na sede da campanha de Marine Le Pen, da ultradireitista Frente Nacional, que atribuiu o atentado à extrema esquerda. Os desdobramentos dessa disputa entre extrema direita, centro e esquerda, são o tema da análise do nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. Logo que começou a campanha presidencial, o resultado parecia definido, claro. Haveria um segundo turno entre a candidata da Front Nacional de extrema direita, Marine Le Pen, e o candidato conservador François Fillon, dos republicanos, partido do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que se viu fora da disputa. O favoritismo era de François Fillon, uma vez que potencialmente ele atrairia o voto contra Marine Le Pen. Entretanto, desde então, a sua candidatura fez água, sossobrou. Com acusações de nepotismo, ele viu a sua popularidade cair, e agora, se as eleições fossem hoje, ele não estaria no segundo turno. Quem iria para o segundo turno seria a candidata Marine Le Pen e também o ex-socialista Emmanuel Macron. Nas pesquisas, ambos estão oscilando entre 23% e 24% das intenções de voto. Acontece que Fillon caiu, as previsões indicam para ele alguma coisa entre 17% e 20%, Mas, por outro lado, o candidato mais da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, subiu graças à sua atuação considerada muito boa nos debates. E hoje está disputando o terceiro lugar com Fillon, também com uma variação de 17% a cerca de 20% das intenções de voto. Mas, como ele está subindo, pode ser que ele venha até mesmo a embolar com os favoritos Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Em todo caso, ainda muita coisa vai correr até o dia do primeiro turno. E a definição do segundo turno só se dará realmente depois de claras as opções e as alianças que se seguirão a este primeiro turno, que poderá trazer uma grande alteração no mapa político da União Europeia e da zona do euro. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.